Vou preparar o seu papá, não saia daí! Papá tudo, viu? Ainda não comeu nada? Então vai ficar de castigo! Quem mandou sair? Vai levar umas boas palmadas! Não, não é assim! Crianças aprendem com carinho, atenção e paciência! Não esqueça! Carinho, atenção e paciência! É direito de toda criança crescer sem violência!